O conteúdo de hoje é específico para quem é dono de ótica e quer franquear o seu negócio. A gente já viu aí que é uma oportunidade muito grande para surgirem novas redes de franquias de óticas, então, se você já tem essa vontade, já pensou sobre isso, eu vou te falar aqui o que você tem que fazer, o como que você vai proceder para criar a sua rede de franquias. Vou fazer uma forma aqui bem objetiva para que você entenda toda essa visão, toda essa jornada que você vai percorrer. O primeiro passo é definir o modelo de negócio da sua franquia. Por exemplo, você vai ser o fornecedor dos produtos, dos óculos, das lentes, você vai comprar e vai revender para os seus franqueados, ou você vai ter uma série de fornecedores homologados e eles que vão vender para os seus franqueados. O posicionamento da sua marca, da sua rede de franquias, possivelmente vai manter a linha que você tem. Se você tem uma ótica que ela é mais popular, você deve pensar nesse modelo de franquia também na linha popular. Ou se você tem uma ótica mais sofisticada, que busca atingir um público alvo mais refinado, com maior poder aquisitivo, também você vai utilizar esse conhecimento para posicionar a sua rede de franquias neste mercado. Então você define assim o seu modelo de franquias, talvez incluindo até a questão de uma marca própria. Eu vejo muitas lojas que eram lojas independentes, se tornaram franqueadoras e então começaram a também ter a sua linha própria, a sua marca própria. Isso normalmente dá uma margem muito grande, muito positivo na composição do mix de produtos do negócio. Depois que você definiu esse modelo, você vai analisar financeiramente qual o valor de taxa de franquia que o franqueado vai poder te pagar, o valor de royalties e que mesmo assim, ele pagando esses valores, o negócio continua sendo um investimento bom e atraente para ele. Tanto do ponto de vista de lucratividade, rentabilidade e payback, que é o tempo de retorno do investimento. E ao mesmo tempo que você vai analisar o resultado financeiro, fazer uma projeção, uma simulação financeira da sua franqueador, para você saber quanto que você vai ganhar sendo um franqueador, quanto que você vai efetivamente colocar no bolso quando você tiver 10 unidades franqueadas, 30, 50, 100, 200. Então, essas contas são importantes e é o segundo passo para você analisar, para você poder definir efetivamente o valor de taxa de franquia, valor de royalties, valor de fundo de publicidade também para a sua rede. O terceiro ponto é a gente preparar a transferência de know-how. Então, como que este franqueado vai abrir a ótica dele? Qual já é o KINAI que ele tem que ter lá no seu contrato social, que é o código da atividade? Como você já tem essa experiência, você já sabe, então fica muito mais fácil. Só que talvez, provavelmente, você não tem isso escrito, mas você vai pegar esse teu conhecimento, que é o teu know-how, o know-how é o como fazer, e colocar num manual, num treinamento para esses franqueados. Então, como que ele abre essa clínica, essa clínica não, né? Como que ele abre essa ótica, onde que ele comprou os móveis, quais são as cores, quais são os fornecedores, quais o número de itens no estoque inicial ele deve ter para começar uma boa operação, que equipamentos complementares ele deve ter nessa sua loja, linha telefônica, conta em banco, máquina de cartão, tudo isso você vai explicar através do manual, para que ele receba esse conteúdo e ele consiga montar uma ótica como a sua, com a sua marca. Depois, qual que é o manual de operação, como que é o dia a dia, como que ele atende os clientes, como que ele vende, então a tua experiência você vai transferir, né? Transferir através de treinamentos e manuais para esse franqueado, para que ele saiba efetivamente atuar. Pensa que pode ser alguém que nunca atuou no segmento, nunca teve uma ótica, então você tem que ensinar tudo para ele, e pode ser alguém que já teve outra ótica, mas que agora passou a fazer parte aí da sua rede, isso é uma tendência grande do mercado, né? A gente vai vendo que cada vez mais a conversão de bandeiras, principalmente nesse segmento, é muito forte, então é difícil competir sozinho, quando você cria uma rede de franquias, você vai conseguindo que outros donos de óticas virem seus franqueados, façam parte da sua rede, então para esses também, você tem que ter esse manual, para que eles saibam a tua forma de atuar, porque afinal de contas, se eles resolveram fazer parte da sua rede, é para aprender com você, para saber como que você trabalha, e assim também ter os mesmos resultados que você tem com o seu negócio. E um manual de gestão é muito importante, esse franqueado tem que entender como que ele gerencia o seu negócio, como que faz a gestão da sua empresa, Então, aí vale um software de gestão que você vai indicar para ele, uma gestão financeira, claro que o objetivo não é dar um curso profundo de gestão financeira, de gestão de recursos humanos, mas dar as orientações, as diretrizes, para que ele saiba operar e gerenciar bem a sua ótica. Depois disso, a gente vem para uma próxima etapa aqui, que é definir como que o seu papel como franqueador, porque aqui eu estou falando manual de implantação, operação, gestão, que é transferir o teu conhecimento para esse franqueado. Mas tem o outro lado que é como você será o franqueador, ou seja, a partir do momento que você vendeu a franquia, qual que é o seu papel? Você vai ajudar ele a escolher o ponto? Você vai dar o treinamento para a equipe dele? Você vai ajudar na negociação com os fornecedores? E depois que ele começa a operar, você vai estar lá no dia da inauguração? Quantos dias você vai estar acompanhando essa inauguração? E depois do primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, quantas vezes você vai visitar? Faz os canais que ele tem para tirar dúvidas, ele vai poder ligar direto para você? Acho que não, né? Então, você vai ter que definir isso. Qual vai ser o seu papel como franqueador? Então, às vezes, não vou usar um sistema em que ele, as dúvidas, as orientações, as demandas que ele tem, ele vai fazer através desse sistema. Isso já ajuda que fica tudo registrado, fica demonstrado o apoio, o suporte que você está dando para essa tua rede de franqueados. Com isso pronto, você vai ter o CNPJ da sua franqueadora, porque hoje você vende óculos, lentes e armações, você vai passar a vender negócio, vender franquia, então você tem que ter uma atividade específica, um outro CNPJ só para vender franquias, mas isso é bem tranquilo, é nada burocrático atualmente, né? Cada vez está ficando mais fácil tudo isso. E você tem que, a tua marca, que é um ativo muito valioso, um ativo que você vai conseguir valorizar muito, construindo uma rede de franquias, também essa marca deve ser vinculada à sua franqueadora. Está tudo pronto, certo? Então, o que precisa formalizar isso através dos documentos jurídicos? Então, a gente tem uma lei de franquias, que ela estabelece a COF, que é Circular de Oferta de Franquias, a lei é a 13.966 de 2019, é uma lei bastante recente, essa lei, ela define que você deve ter a COF, que é Circular de Oferta de Franquias, que define uma série de informações que o franqueado tem que ter acesso antes dele comprar a sua franquia, antes dele se tornar um franqueado, assinar o contrato de franquia. Depois de 10 dias que ele recebe a COF, ele pode assinar o contrato e você recebe a sua taxa de franquia e ele passa a ser um franqueado e, assim, está tudo prontinho. É só você vender franquias. E daí a gente tem essa última etapa, que é o como vender franquias, a expansão. Então, é um plano de expansão que no meu método aqui eu chamo de ópera da expansão, porque são quatro atos que fazem, que permitem que você faça uma venda bem estruturada, uma venda correta, que vai ser boa para você e para os seus franqueados e para o crescimento da sua rede de franquias. E é isso que a gente deseja, que você monte a sua franquia, comece a vender. A gente já tem a expectativa de 10 franquias sempre no primeiro ano de atividade, seguindo o passo a passo do meu método. Realmente é uma grande oportunidade, você viu que eu passei aqui em poucos minutos o que você tem que fazer se você quiser aprofundar mais nesse conhecimento, entender de uma maneira mais detalhada cada um desses passos ali, como que você vai executando, tem um link aqui na descrição do vídeo, acessa ali, se aprofunda, tem muito material, muito conteúdo para você começar a sua jornada, para tornar a sua empresa, a sua ótica numa rede de franquias de muito sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí